Eu comecei empreendendo por necessidade, tem dois tipos de empreendedores. Empreendedor que começa por necessidade e empreendedor que começa por oportunidade. Eu comecei por necessidade. Eu não tinha muitas opções, então comecei empreendendo ali, comecei revendendo na internet, comecei minha loja online com 50 reais. E aí, num determinado momento, eu queria muito estudar mais e crescer mais e aprender mais. E eu lembro que, na época, eu fui estudar gestão de pessoas, eu fiz um curso com o Marcelo Germano. E o Marcelo falou assim, olha, por que você não compartilha mais o que você sabe? Eu falei, ah, ninguém quer saber disso. E aí eu tinha muita vergonha de aparecer. Tinha não, vocês sabem, vocês lidam comigo nos bastidores, vocês sabem como isso é um desafio pra mim até hoje. É que eu faço o que tem que ser feito. Mas isso pra mim é um desafio. Diga-se de passagem, é um desafio. Estou melhor do que era antes, mas é um desafio. Então, eu, a Bia, né, que é uma amiga minha, a Boca Rosa, ela me pressionava muito. Mulher, você tem que aparecer, amiga, você tem que mostrar mais o que você faz, você tem que mostrar o que você ensina, o que você é capaz de... Você tem que mostrar mais pras pessoas a sua mente, tudo o que você construiu, como você pensa. Isso vai ajudar muito as mulheres. E aí foi nesse momento que eu comecei a aparecer. E foi daí que eu entendi que não é só sobre construir um negócio. É sobre compartilhar com outras pessoas. Porque quanto mais pessoas estivessem ali na internet realizando seus sonhos através da sua loja online, mais eu estaria dentro do meu propósito. Porque pra mim, o que faz a diferença não é só sobre o dinheiro. O dinheiro é importante pra mim, pra você, pra todos nós. Mas quando você tem dinheiro, e junto com isso vem a felicidade de ver a transformação de outras pessoas, junto com isso vem o orgulho de poder ter pessoas que iam desistir dos seus negócios. Vocês já ouviram várias histórias dessas e elas não desistiram. Seja porque ouviu uma estratégia, seja porque implementou uma estratégia, seja porque ouviu até uma frase de apoio e que ela não desistiu. Isso pra mim não tem preço. Acho que esse é o grande sabor da vida, né? Esse é o grande prazer de tudo. E mulher, quando empreende, é muito desafiador. Porque imagina quantos pratos a gente tem que equilibrar. Ser mãe, ser mulher, ser esposa, né? Tudo isso. E ainda ser empresária. Empresária. Mas tem uma coisa que é muito forte que eu digo. Ninguém para uma mulher decidida a fazer seu negócio da série. E toda vez que uma mulher ganha mais dinheiro, ela pega esse dinheiro que ela ganhou e ela investe em dois lugares. Na casa, na melhoria da casa, do lar, na compra de alguma coisa pra casa ou na educação dos filhos. É verdade. O terceiro ponto é nela mesma. Que aí nós vamos botar silicone, nós vamos fazer umas luzes no cabelo, entendeu? Fazer as plásticas. Aí sim. Mas os dois primeiros lugares são na família, né? Nos bens pra família, melhorar a casa, fazer uma reforma na casa, comprar uma TV, comprar uma geladeira. É sempre aqui. No segundo ponto, é melhorar a escola dos filhos, melhorar a educação dos filhos. E o terceiro ponto é nela. Então, se você quer ver o Brasil mudar, se você quer ver isso mudar, você precisa motivar e estar mais junto com mulheres empreendedoras. Porque elas vão estar transformando a vida de mais pessoas. Porque imagina, né? Minha mãe vai transformar a vida de mais três filhos. Eu vou transformar a vida de mais dois filhos. O impacto disso é gigantesco. E nós vamos, né? E é isso.